Olá pessoal, aqui é o Hermano. Estou gravando este vídeo no dia 16 de agosto de 2020. O intuito é continuar com uma série de vídeos sobre criptografia e certificação digital. Até o momento, nos últimos vídeos, nós estávamos trabalhando com algoritmos de hashing e as ferramentas que já estão com o sistema operacional Linux. Agora o nosso intuito é modificar, agora a gente começar a trabalhar com a ferramenta OpenSSL. Vou carregar aqui um desktop apenas para demonstração, vou usar o desktop da Alice e nós vamos fazer alguns comandos para compreender. Sobre o OpenSSL, o OpenSSL é uma ferramenta open source, ou seja, de código fonte aberto, amplamente utilizado em diversos servidores web do mundo. Possivelmente, como usuário, vocês já devem ter usado a ferramenta OpenSSL para fazer acesso seguro em páginas na internet. O site deles é www.openssl.org Nós temos aqui três versões do OpenSSL. A versão mais comum é a primeira versão ainda, a versão 2, do OpenSSL. Ele foi lançado em 2017 para atender a um módulo de objeto FIPS. E a versão 3.0 que está sendo desenvolvida no momento, data de 2020, ainda está em desenvolvimento e não é recomendável para o ambiente de produção. O nosso sistema operacional aqui veio, a versão do nosso sistema operacional está fixada ainda na versão 1 do OpenSSL e é a ferramenta que estamos utilizando. Basicamente, são os mesmos comandos, então a gente vai utilizar os mesmos algoritmos, algoritmos básicos para a gente compreender como funciona. E aí, quem sabe futuramente a gente trabalhe com mais vídeos na versão nova do OpenSSL. Aqui, no meu sistema operacional, eu estou usando o OpenSSL, se vocês quiserem verificar, o OpenSSL, digite OpenSSL Version. Aqui eu estou usando a versão 1.0.2G no meu Linux, que é um Ubuntu. E no Debian, que eu estou rodando aqui com o Desktop da Alice, OpenSSL Version, eu estou usando a versão 1.0.1T, que é 3 de maio de 2016. Teve uma grande repercussão aí no Mundial sobre a versão do OpenSSL que estava vulnerável a ataques. Quem quiser ter mais informações, tem um site só sobre o ataque, que é o site hurtbleed.org. Esse site é hurtbleed.org, opa, perdão, .com. hurtbleed.com, que é coração sangrando, ou sou o coração que sangrou, ou coisa assim. Esse é considerado um bug do OpenSSL, que atingiu a maior parte de servidores de VPN e web do mundo inteiro. E explorava aí o uso de alguns bytes aí para recuperar a chave que era utilizada numa comunicação OpenSSL. Essa vulnerabilidade está descrita no MIT, com o código 2014.01.60. A partir aí de 2014 é que começaram a mexer bastante, até surgiram outras versões, fork, que a gente diz aí, outras versões paralelas ao OpenSSL, visando um caminho diferente para evitar novos tipos de vulnerabilidades nesse sistema. Hoje nós temos aqui, aqui só comentando sobre esta vulnerabilidade, o CVS significa Common Vulnerabilities Exposers, ou seja, exposições e vulnerabilidades comuns, que são registradas pelo MIT, que é o site do MITRE, MIT Research Establishment. Então aqui o número 2014.01.60 se refere a essa vulnerabilidade. Nós podemos até procurar essa informação aqui no Google, vocês vão ver que tem mais detalhes de como que era feito esse ataque. Esse ataque era um ataque de homem intermediário, ou seja, man in the middle, em que era possível ali extrair informação de uma comunicação SSL e fazer um ataque posterior sobre a chave para roubar informações de qualquer site web. Bom, essa vulnerabilidade aconteceu em 2014, repercutiu, vocês podem ver que tem um site inteiro explicando. O que é interessante para nós aqui é a versão do OpenSSL que era vulnerável, a versão 1.0.1 até a 1.0.1.F são vulneráveis, nós estamos aqui com a 1.0.1.T e 1.0.2.G, então os nossos OpenSSL aqui não estão vulneráveis, então nós podemos ficar tranquilos. A partir daí que surgiram novas versões, aí tem até a equipe do OpenBSD, que é um sistema operacional que eles prezam pela segurança do sistema operacional, considerado um dos sistemas operacionais mais seguros do mundo, com relação a código e criptografia. eles utilizavam também o OpenSSL e acabaram migrando para uma própria versão deles lá que eles desenvolveram, que eles chamam de LibreSSL. Vamos até o Google, né, tem uma versão própria do OpenSSL, um fork próprio. Ok, mantendo aqui nosso foco, esse era o ataque. Agora nós sabemos da vulnerabilidade, que é registrada lá no MIT. Esse site de vulnerabilidades da MIT, aproveitando o ensejo aqui, esse aqui é um site interessante para quem preza pela segurança de um ambiente de grande porte, por exemplo, se vocês trabalham em uma empresa de grande porte, é interessante manter diariamente os alertas do CVE relacionados às ferramentas que você usa na sua rede. Então você consegue pegar um aviso ali, digamos assim, muito importante de vulnerabilidade, sobre algum protocolo ou alguma ferramenta, e aqui tem, olha só, eles têm até o tweet, eles colocam diariamente aqui várias informações de vulnerabilidade, em que é possível vocês tomarem às vezes uma atitude no ambiente de vocês que está vulnerável, antes mesmo de aparecer qualquer notícia, qualquer coisa. Então é um lugar que, digamos assim, onde você tem a notícia mais recente. Claro, isso não garante que a vulnerabilidade do teu ambiente não seja explorada. Pode ser que quem descobriu a vulnerabilidade ainda não está explorando ela e ela ainda não foi descoberta. Então, como foi o caso desse Heartbleed aí, ele provavelmente foi descoberto antes e foi noticiado pelo site do CVE. Recomendação aí para vocês, esse site é interessante para vocês manterem a... manterem-se atualizados sobre essa questão. Voltando ao OpenSSL, agora nós precisamos usar o OpenSSL como ferramenta a partir daqui para frente dos nossos vídeos, para a gente poder criptografar dados e estudar como funcionam os algoritmos de criptografia. Eu carreguei aqui a máquina da Alice, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui um arquivo. Se vocês verificarem aqui, eu tenho vários arquivos aqui para trabalhar. Vou copiar esse arquivo figura.png. Não tenho necessidade de saber o conteúdo dessa figura. Vou copiar aqui para a pasta da Alice, figura.png. É uma figura de 10kbytes. Nós vamos fazer aqui a verificação de hash em MD5 e SHA256. Vamos ver como que a gente faz isso pela linha de comando e pelo OpenSSL, porque agora nós migramos, vamos migrar agora todos os nossos comandinhos para o OpenSSL. O OpenSSL, se vocês quiserem, vocês podem usar o manual do OpenSSL, que é man-openssl, dá um enter. Ele aparece aqui os detalhes, se vocês quiserem listar os comandos, por exemplo, OpenSSL, list standard commands. Coloco esse comandinho aqui, ele vai me dar todos os comandos padrões do OpenSSL. O que nós vamos utilizar aqui é o DGST, que é o Digest, que é o resumo das mensagens que nós vamos estar trabalhando. Então, o OpenSSL Digest, DGST, permitirá a gente extrair o hashing de qualquer arquivo. No nosso caso, nós vamos pegar esse figura.png. Ainda aqui na máquina da list, vamos verificar aqui com o Digest, eu posso colocar um "-h", logo na sequência. Na verdade, esse "-h", aqui, eu causei um erro, porque é um comando desconhecido. Então, qualquer comando desconhecido que eu coloque aqui no Digest, ele retorna o help. Quais são as opções existentes? E eu tenho aqui todas as opções existentes. Eu posso imprimir com dois pontos, fazer uma depuração, em binário, hexadecimal, até partes da assinatura digital, que estaremos trabalhando com esse comando aqui. E aqui nós temos os algoritmos de hashing. MD4, MD5, RIP, SHA, que vai até... Whirlpool, também é um algoritmo de Digest. Para nós interessa o MD5 e o SHA256, que é o teste que a gente vai executar a partir daqui. Então, trabalhando em cima da figura.png, vamos fazer com o MD5. Como nós faríamos para extrair o MD5 da figura.png? Então, fica MD5, SAM, e o nome do arquivo. Então, aqui eu tenho a informação em MD5. São 32 bytes, representando um hash em MD5. Muito bem. Se eu quiser executar isso aqui com o OpenSSL, o comandinho é esse aqui. O OpenSSL, Digest, DGST, menos MD5, e o nome do arquivo. O comando é um pouco maior, mas a vantagem de a gente utilizar o OpenSSL é que a gente tem mais opções de trabalhar em cima com o Digest. Então, dá um Enter, vejo que vai sair o mesmo hashing. Ou seja, o algoritmo está correto aqui, os dois são iguais, na questão de hashing. Eu posso simplificar esse comando também. eu posso colocar simplesmente OpenSSL MD5 figura.png, vai dar o mesmo resultado. Então, tanto faz utilizar com DGST menos MD5, ou como MD5 apenas. Os dois voltam o mesmo resultado. Nós utilizaremos dois modos. Por quê? Porque o Digest permite a gente colocar mais opções. Agora, eu vou fazer o seguinte, OpenSSL, Digest, vou colocar aqui para ele, menos MD5, e vou escolher aqui uma opção para a gente trabalhar. Olha só. Eu vou colocar ele para mostrar separado por dois pontos. Então, menos C figura.png. Está aqui. É o mesmo Digest separado por dois pontos. Muito comum em ser usado como fingerprint. Ele diz que é a impressão digital de alguma coisa. A gente coloca dois pontos ali, é bem comum a gente visualizar um hashing separado por dois pontos como fingerprint. E mais um comandinho aqui, vamos mostrar em binário como fica esse arquivo. Então, vou colocar aqui, ao invés de menos C, eu vou colocar em menos binário, que vai sair em binário. Se sair em binário, vocês viram, é um caractere que a gente não consegue interpretar. Vou jogar esse binário para dentro de um arquivo. Olha só. Figura.png.md5.bin. Agora, eu tenho dois arquivos aqui. Eu tenho a própria figura e eu tenho a md5 da figura. Que aparece aqui com 16 bytes. Certo. Ah, está. Corrigindo lá o que eu falei antes, são 16 bytes. 16 vezes 8 são 128 bits, que representa um Digest md5. O que aparecia ali em cima eram 32 caracteres. Isso. O que aparece aqui são 32 caracteres. São 32 caracteres em hexadecimal. Cada dígito hexadecimal tem 4 bits. Então, a representação total aqui de 32 caracteres, significa que são 32 hexadecimais, que correspondem a 128 bits. 4 vezes 32, 128. Muito bem. Agora, eu posso fazer o seguinte. Posso conferir, ver se o conteúdo desse arquivo binário que eu criei, ele corresponde ao Digest que está ali em cima. É só fazer aqui o xxd, o xdump, e colocar o nome da figura.md5.bin. Notem que é o mesmo conteúdo. Db99, ba92, finaliza com 27b7. Também posso utilizar aqui o comandinho xdump, o xdump também permite a gente verificar o conteúdo de um arquivo binário. Só que o xdump retorna em little engine, então a gente tem uma visualização aqui que está invertida. Db99, que é 99db. Então, o xdump, se você quiser ver realmente como está o md5, você tem que colocar um menos C maiúsculo para ele arrumar ali o adb99 para ficar no modo big engine. Beleza? Com o md5 a gente já viu, agora com o xa256, só para a gente praticar mais um pouco, seria xa256-san, eu coloco o nome do arquivo, figura.png, está ali, eu tenho aqui, muitos caracteres, para descobrir quantos caracteres eu tenho aqui, eu coloco eco-n, copio os caracteres, coloco um wc-c, ele vai contar quantos caracteres tem para mim, 64, xa256, 64 vezes 4, 256 bits, essa é a representação do xa256. Fazendo com o openSSL, openSSL, dgst, menos xa256, o nome da figura. Está aqui, bateu a mesma informação, se eu quiser agora pegar essa informação em binário, menos binário, só que eu vou jogar para dentro de um arquivo, olha só, figura.png.xa256.bin, que é um arquivo binário. E vou verificar esse arquivo binário com xdump, xxd, figura.png, 256.bin, xa256.bin, está aí, é o mesmo conteúdo, c, e, c, termina com 8, e, 9, 1. E por fim, eu posso colocar aqui o próprio comandinho xdump, a gente pode utilizar ele também, a gente vai ter esse arquivo aí, conseguir visualizar esse arquivo em xdc. Pessoal, esse aqui era um vídeo de introdução, o openSSL, a gente vai começar a trabalhar com ele a partir de agora. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.